E fala pessoal do Youtube e Facebook, eu é Wagner de novo na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sensacional aqui do canal pessoal E hoje galerinha a gente vai fazer a gameplay de um grande clássico de luta estilo Bearing Up Do inesquecível, sensacional e maravilhoso Sega Mega Drive Sim, eu estou falando dele, o sensacional jogo da Sonic Team, isso, o Comic-Sony Então eu já peço que você já deixe seu like aí se gostar do nosso conteúdo Curta, comente, participe aí, devolva para os seus amigos, colegas e parentes Sim, bora partir para mais esse clube da luta pessoal, então partiu para o vídeo Eu vou enquadrar aqui, para o melhor estilo da gameplay pessoal Esse jogo aí é de 95 né? Disponível aí para o Mega Drive Game Boy Advance e de PC daí Através do emulador Genes né? E também eu acho que tem para o Mini Mega Drive Bom, vou lá jogar no clássico e nostálgico jogo aí De controle do Genes aí para PC Bom, esse aqui usa os 6 botões né? A faz soco e chute do personagem B pula e C ele fica em modo de defesa X, Y, Z ele usa os itens né? É o rato É a bombinha E tem um monte de acessórios aqui que você usa Daí isso aqui aí tem o 1, o 2 e o 3 E o botãozinho de Start né? Bom, vamo lá Muito massa essas músicas hein? Vamo só colocar no idioma de inglês O ratinho, que legal Nova York City, de atual Bem legal o tipo dessa história hein pessoal Olha, vai ser puxado para a história de Zilvin Em 4.000 Zilvin não sai A noite dos mutantes Essa aqui é a nossa companhia Para baixo pelos itens Vamos lá Olha, pula, soco, diagonal para cima Olha, para baixo dá esse gancho aqui olha Para baixo, com essa rasteirinha e para cima esse gancho E C posição de guarda Bom, vamo lá Opa, já está desenhando os inimigos Opa, já está desenhando os inimigos Ah, se escapou né? Aqui dá para escolher dois lugares, eu gosto de sempre ir por aqui Aqui é a entrada E o nosso amigo rato Que doido Deu um bug louco Agora sim Ó E segurando lá ele arranca um papel da tela Só que daí gasta vida ó Tem que se abaixar porque ele vai e volta né? Aqui a gente vai enfrentando um monte de formas de vida diferentes Olha, se você olhar para baixo Uma armadilha Uma armadilha Well done, Turner O nome do personagem aqui é o Sketch Turner Um Vem cá Morreu, né? Ah, me pegou, né? Vou dar só um save aqui Já passando a primeira fase Esse aqui é um poderzinho bem massa Esse que ele virou super-herói também Vamos continuando mesmo Eu vou usar uma dinamite para estourar essa porta Opa, obrigado ratinha Acho mais outra bombinha Opa Esse aqui fica soltando uns escorpião, cara Não Vou jogar ele naquele ventilador Aqui a gente tem que usar o rato aqui Para ativar aquela louca do outro lado Eu vou aqui mesmo Para ativar aquela louca do outro lado Vai ser um pouco de barriga Vai ser um pouco de barriga Aqui, aqui mesmo. O que é isso? Vou ter que gastar um Aqui tem que achar a combinação, que é as bocas dessas duas chaves Tem que acertar a hora certa Por que esse livro vai sair umas coisas esquisitas Vamos lá 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 Ah, não consegui ir para o outro lado Vai Isso Pronto, passei essa parte Bem-vindo ao templo Bem-vindo ao templo A música é massa dessa fase em Opa, superpoder Opa, superpoder Esse daqui do bastão ele é um pouco mais ruim Bom o suficiente Eu acho que não Olha só Olha só Olha só Aqui Aqui eu vou ter que pegar essas pedras Eu vou ter que tapar aquele buraco Oh, mas é Sai porra Sai porra Ah, rapaz Eu gosto de ir por baixo Eu acho que eu já vou tomar um líquido de vidro aqui Que a gente vai precisar Aqui tem uma pedra Ah, rapaz Você some, né? Ah Agora já é outra música Do templo já Que a gente vai enfrentar um monte de inimigo De torneio então É O templo dos mestres O templo dos mestres Seu treinador O templo dos mestres Aqui é um templo Você só pode estar brincando Vem para a luta, não fica se escondendo não. Olha só, jogando só o poderzinho. Ah, escapou da minha bombinha, né? Rapaz! Porra, rapaz! Aqui dá para usar o ratinho, porque ele é bem útil também. Nada mal, mano, pode seguir em frente. É só ficar jogando esses poderzinho aí, quando está aí em distância. Se você só joga essa bombinha, já era. Não, rapaz! Não, rapaz! Correu sozinho, rapaz! Ok, vocês ainda tem que vir essas criaturas. Não, rapaz! Aqui a gente tem que pular e dar essa alavanca aqui e passar rapidinho. Ah, é! Consegui! De primas ainda! Isso, ratinho, me ajuda aí! Valeu! Eu vou salvar aqui porque pode ser tanto uma bomba essa interrogação, mas eu vou ver aqui. Ah, um super poder, ainda bem que eu vou usar a minha vida aqui. Você não pode chamar a minha vida aqui. Você não pode chamar a minha vida aqui. Você não pode chamar a minha vida. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu vou por esse lado. Acho que eu vou por esse. Vamos ver o que tem nessa caixa aqui. Opa! Vou por aqui mesmo. E tem uma armadilha. Opa! Uma faquinha! Valeu, ratinho! É muito fácil. Ele só vai ficar dando esse poderzinho aí. E tem uma armadilha. E tem uma armadilha. E tem uma armadilha. Não tem uma armadilha. Isso aqui mesmo. Daí eu posso usar esse poder aqui. Por que deixar esse ratinho por aqui? Não deu certo. Olha lá ratinho, de novo. Esse aqui fica jogando umas bolinhas e tudo mais. Olha lá. 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 O que é isso? Eu vou ver agora. Aêêêê! Oh, jêêêê! Forcer of the Dead Ships E ficar saindo os alienígenas desses cones aí E aí é fácil, né? Agora é só a vez Men, I hate the food Eu detesto comida do mar Caramba Aqui você tem que soltar os ratinhos Que vai batendo a boca dele Ele te dá até uma bombinha Tem que tomar cuidado Vou até salvar aqui Porque aqui é fichado para fazer Aqui tem que soltar a caixa Do outro lado E ativar essa alavanca aqui E aí 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 Valeu Aqui não vai ter nada E aí E aí Deixa eu deixar mais outra passar Acho que eu vou por aqui mesmo Com certeza Com certeza Com certeza tem itens ali embaixo Então eu vou gastar esses dois Com certeza E aí 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 Agora é coisa diferente Sempre tem alguma coisa diferente Ah, você esta de Blinkation With Me Ah, vou cair aqui Não, é para você ir para trás, não fazer a posição Ah, errei Pronto Ah, não foi isso Ai, solta Ah, não foi isso Ai, solta Não Não Uai Uai Vai acertar ele mesmo Não 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 É para você pular, rapaz Não Não Para isso, de certo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ele é bem forte Seguir aqui, olha. Aí. 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 Uhuu! Aí, esquete. Sucesso! E Alice vai. saiu também foi a alegria do casalzinho das histórias em quadrinha e agora voltou para o mundo real Comiczone se tornou um comercial sensacional vendeu muito e foi um maior best seller Alicia juntou-se ao exército e depois se tornou secretário de segurança dos Estados Unidos e eles irão viver felizes juntos bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay do Comiczone se gostar não deixe de clicar e no gostei curta, comente, participe e divulgue para os seus amigos colegas e parentes e é isso pessoal um abração aqui do Wagner um bom final de semana para todos até o próximo vídeo e foi o jogo sensacional da SEGA só música nostálgica e sensacional hein pessoal 16 beats é pura alegria, magia e diversão produzido pela Sonic Team desenvolvida pela SEGA até mais pessoal fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto